Pessoal, acabou de chegar uma lista de cupom de desconto Amazon atualizado. Eu vou deixar para você todos os cupons da Amazon aqui na descrição do vídeo. Link dos cupons da Amazon também está no comentário fixado. Então, se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você terá acesso a uma lista de cupom de desconto Amazon funcionando. Mas a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo. Então, não pula esse vídeo, não fecha esse vídeo. Fica comigo até o final, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto que estão dando muito desconto, vão te ajudar bastante. Então, fica comigo até o final, que o vídeo está muito top, beleza? Eu estou aqui, então, pessoal, no site do cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto parceiro da Amazon. Então, por conta dessa parceria do cupom 99 com a Amazon, você tem acesso todos os dias aqui nesse site aos melhores cupons da Amazon, às melhores ofertas, às melhores promoções. Então, sempre quando chegar um novo cupom da Amazon, uma nova promoção da Amazon será publicada aqui nesse site, beleza? E você pode aqui resgatar cupons, ofertas, promoções da Amazon, por exemplo. Tem uma oferta aqui da Amazon que está dando até 50% de desconto nas ofertas do Dia dos Pais, beleza? Uma oferta que recém chegou aqui na Amazon que está dando muito desconto. E você pode pegar aqui cupom também em livros. Tem aqui cupons dando até 40% de desconto. Você pode clicar, por exemplo, aqui em ativar oferta. Ao clicar em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Amazon. E aqui você tem acesso a uma lista de cupons em vários produtos da Amazon funcionando. Por exemplo, você escolhe aqui o produto que você deseja comprar da lista de produtos que tem os cupons da Amazon aqui. Cupons, está vendo? Todos esses produtos têm cupons. Então, você escolhe aqui um produto. Você pode até escolher aqui a categoria do produto que você quer o cupom. Suponhamos que eu queira comprar aqui uma panela elétrica. Um exemplo. Ou eu quero comprar uma fritadeira elétrica, uma Airfryer. Eu clico no produto. E ao clicar no produto, eu tenho aqui um cupom de desconto para aplicar nesse produto. Então, todos esses produtos aqui dão cupom de desconto. Aqui tem um cupom de 10% de desconto. Nessa Airfryer, essa fritadeira elétrica. Você pode ver aqui que todos os produtos têm cupom para você estar aplicando. Beleza? Você consegue muito cupom com essa oferta de até 40% em cupom na Amazon. Beleza? E está chegando um monte de cupom aqui. Você pode estar... Inclusive, quando você clica aqui no nosso vídeo. Pode ser que quando você clicar no link para acessar aqui a lista, vai ter chegado um monte de outros cupons atualizados. Beleza? E o cupom 99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E todo dia é publicado dentro desses grupos cupons da Amazon, ofertas, promoções. Beleza? Vou deixar o link dos grupos do cupom 99 aqui na descrição do vídeo. Você pode estar clicando também para entrar nos grupos. Suponhamos que você queira entrar no grupo de WhatsApp. Você pode clicar aqui em WhatsApp. Ou quer entrar no grupo Telegram. Clica aqui em Telegram. Eu vou clicar aqui em Telegram para você estar vendo. Tem aqui o grupo, né? Então, você entra no grupo e você tem aqui acesso todos os dias dentro do grupo a promoções, ofertas, cupons da Amazon. Também promoções em outras lojas da internet. Não só da Amazon, tá? Você consegue nesses grupos os melhores preços do Brasil para vários produtos. E eu também, galera, vou estar deixando para vocês aqui no link do comentário fixado do vídeo, cupom de desconto de loja bônus. Que são os cupons da Kabum, Terabyte, Cas Bahia e Electrolux. Beleza? Cupom 99 também tem parceria com essas lojas. E você consegue ótimos cupons de desconto todos os dias. Então, todos os cupons que você está buscando, está aqui no nosso vídeo. Só você está clicando para pegar os cupons. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa muito like. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!